Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, tudo bom com vocês? Espero e desejo que sim e venham trazendo mais um pouco dos vídeos por dentro do Guarani Auto Peças. Recebemos mais uma venda aqui pelo site Mercado Livre e a gente sempre presta o trabalho de inspeção e embalo registrado através de vídeos. O cliente vem recebendo fotos e vídeos de todo o processo, mostrando se o produto é novo, seminovo ou usado, se possui detalhe ou não, a forma como ele vai embalada e as coisas, os kits que acompanham esse produto. No caso aqui, um par de rabeta da Shinerai Fenix Gold na cor preta para o nosso cliente. E o que eu quero mostrar para vocês? A nossa forma de embalo, a nossa preocupação e mostrando e zelando pelo produto cliente que vai sair daqui em perfeitas condições e tem que chegar da mesma forma. Isso porque é empregado um bom trabalho em cima. Caso ocorra algo diferente de chegar quebrado, trincado, alguma coisa, lesionado, o cliente tem fotos e vídeos comprobotando, sendo uma forma comprobatória, desculpa, mostrando aí que o produto foi perfeitamente embalado, com todo cuidado, atenção, e que sabemos também que entre o vendedor e o comprador há a agência dos correios ou transportadora. Então, o cliente munido de fotos e vídeos, se precisar acionar uma questão de ser reparado pelos danos, ele pode ser. E aqui também a gente assegura para o cliente. Então, todo cliente que compra produtos no Guarani Auto Peça recebe esses vídeos de inspeção e embalo que vocês podem pesquisar no YouTube aí. inspeção e embalo Guarani Auto Peça. Vocês vão ver que todos os produtos vendidos pela loja ou pelo Mercado Livre passam por isso. Então, aqui ó, eu estou começando a iniciar aqui o processo de passar plástico filme, está aqui o rolo de plástico filme, vou unir as duas carenades bem prensadinhas, o material vai ficar bem perfeito. Junto vai os panfletos de promoção, tudo que adere ao produto, para depois ser colocado aí o papelão sanfonado. Para quem não sabe o que é papelão sanfonado, é esse daqui, viu gente? Por quê? Os correios agora diminuíram o sistema de medida. Antes era 1,20 de comprimento, agora baixaram para 1,5, mas na verdade eles estão pedindo para ser com 1 metro. Então, se exceder muito, não passa. E se aglomerar uma caixa, fica maior, fica difícil. Então, a gente faz o papelão. O que acontece? Isso deixa o produto mais frágil. Então, a gente busca de alguma forma agilizar a entrega, mas de forma que seja precavida a impactos. Que caso venha a sofrer impacto, o produto vai absorver o impacto e não vai deixar sofrer algum tipo de dano. Então, primeiro plástico isopor, depois plástico filme, depois plástico bolha, para depois o papelão sanfonado. É esse o cuidado e o carinho que os produtos do Guarani Alto Peças sempre levam junto para a entrega dos clientes. Isso aqui, no caso, sendo feito com carenagem de moto que tem esse tamanho todo. Quando são peças menores ou de outros formatos, vão em caixas. Tá bom? Então, vamos lá.